O que que tu quer? Alguma coisa aí, tu nem está suja, eu chamo pra você. Agora sim. Você está pegando bem comendo. Nartanha Souza, você que foi o primeiro pescante de parkour brasileiro a fazer um Manpower Gap. Me diz aí como você se sentiu. Eu quero falar que todos os caras que foram lá me falaram que era grande. Música Música Olha que arrumado. Aquele chegando. Música 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 Tchau.